E um professor de vôlei de uma escola pública de Itajubá, no sul de Minas, foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, suspeito de pedofilia. Segundo a Polícia Civil, ele ia participar de um evento esportivo na cidade. O professor tem 34 anos e ainda de acordo com a polícia, até o momento foram identificadas três vítimas. Os policiais cumpriram o mandado de busca na casa do suspeito, onde foram encontradas conversas dele com outras crianças. De acordo com a Polícia Civil, o professor prometia oportunidade para os estudantes em grandes clubes de vôlei. E, em troca, praticava atos libidinosos com as vítimas. A escrivã Josiane Maria dos Santos gravou um vídeo para falar sobre esse crime. Vamos ver. A conduta dos suspeitos dava mediante promessa de acesso a grandes clubes de vôleibol e outras vantagens. O primeiro caso foi trazido através da mãe de uma das vítimas, onde ela compareceu até a Delegacia de Polícia Civil de Itajubá e efetuou a denúncia. Mediante essa denúncia, nós investigamos o caso e conseguimos efetuar a prisão desse professor. Ele foi localizado na cidade de Uberlândia, onde estaria participando de um evento esportivo, onde encontra-se preso até o presente momento. A escrivã ainda faz um alerta e pede para que, se alguém souber informações sobre outras possíveis vítimas, que vá até a Delegacia para denunciar. Vamos ver. Balança aí. É importante frisar que as pessoas que tiverem notícias de possíveis vítimas desse professor compareçam até a Delegacia e efetuem a denúncia, para que nós possamos continuar as investigações da sua conduta.